oi mas vocês não aparecem aqui não ah mano eu não fui para o lobby eu contava a jogar faltava 12 segundos eu saí da partida mas você não aparece caralho não sai do lobby e entro oi mas você não aparece como é que eu tenho como é que se põe o áudio é que vocês não oi 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 ajo é tal oi 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 Recua Felipe Eu estou na beleza Estou a dar o Filipe, desce 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 A boa Opa, caralho Ei, quem é? Polícia aberta Polo Ven Vamos Vamos Eu vou, eu vou Puta que pariu Sozinho, sozinho Ah, mano, que puta De piso, mano Tu fica atrás, machado Vai tu a frente, vai tu Ah, mano, o que querias que eu fizesse? Oh burro, eu levei Eu fui explodido Deixa Só fui expulido O que é que eu fizesse? Foda-se 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 Puta que pariu Vem, 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 vem 3-2 4-2 4-2 Ah, mano, tem aqui um que joga fixe Depois dos outros dois Ah, mano Foda-se Foda-se Vamos 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 Eu vou, eu vou, eu vou Foda-se 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 Ah, mano, que puta Foda-se 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 Estou aqui, uma bremita Oh, mas já vim escreve-te outra vez. Desde aqui. Oh, a segunda chance termina em 3 minutos. Já nos inscrevi, já nos inscrevi. Olha aí, olha Joel. É tu é que me dás uma? Foi. De jogo, ui. Aposto aí. Perdi no Liverpool. Fica na baliza, pá. Temos 3 minutos certinhos. Vamos. 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 Não. Vamos. 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 Não consigo entrar velho, não consigo, não consigo entrar Posso ganhar 3-0 Não consigo entrar velho, não consigo entrar Posso ganhar 3-0 Diz aqui, falha ao entrar para a equipa, há jogadores no grupo que não fazem parte da sua equipa registrada para o torneio E onde é que eu faço isso agora? E onde é que está o torneio aí, caralho? Ah, está aqui Calma, está bem, está bem, calma, calma, calma É, é, o que eu chamo-se com o grito? Já saí, convida-me, convida-me Ah, peraí, não é preciso, não é preciso Já entrei, podes convidar Opa, siga, dá-lhe brita Opa, ponha aí, inscreve-te Música Mas não aparece o vosso áudio, não sei porquê. Oh Joel, sabes porquê? Não sabes porquê que o áudio deles não aparece na live? Porquê que o áudio deles não aparece na live? O áudio... Ah, mas aqui aparece... Então está a dar a conversação. Ah, mas aqui aparece... 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 Vamos jogar contra... Tem ali Sneaky Malzuno, Bruno, Perfect Zip Olha o Bruno, este mercão deve ser português Ah, é só fazer A mano posta a bala perfeitinha, agora Vamos jogar com o Flash Breakout, Flashy Não acerto na bola mano, é só na brincar Tu como é que sabes que eu estou na batalha e 5? Oh, ia marcar um golo Ah Veja, veja Veja Ah Ah Não, não, não Ah 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 mano, como é que é possu... Ah mano, era impossível custar a puta da bola Ah mano, era impossível, ela foi mesmo ao longo Olha por onde ela foi Ah 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 O que é que é que eu fiz? Não precisa de ser nada Foi sem querer, mas eu já tava lá Mas eu já tava lá, pois, o plano é que eu já tava lá Felipe, oh Felipe O que é que estamos a fazer, caralho? Oh puta que perda, olha pra aquela merda Oh puta Puta que perda Puta que perda Oh, deixa eu bater aqui pra que vai putada brincadeira Não sei lá É Que grande é a corte pro filho agora Deixa bater, deixa bater Ai filho da puta Ai desculpa machado Alguém que vinha pra valida Ah mano, não acredito Não fui eu também Não fui eu mano Ah mano, não acredito Ah mano, não acredito Ah mano, não fui eu, o que é que querias que eu fizesse? Não fui eu Não fui eu Não fui eu Fuga pá Não fui eu Mamã agora o meu nome é Gandastouro Não é hipótese Esquece Nenhuma hipótese Puta que pariu Que puta de sorte Eu mando uma puta ouro machado Falhando a puta da bola e o caralho Não fui, foda-se com a chave Onde pode livrar a contada? Ah puta que o pariu dá a ressalto e vai para... A mim também me deram Vai dar-te quando trouxe a puta da tua mãe sou filha da puta Vamo lá caralho Filipe é tua? Filipe é tua? Filipe é tua Não vai haver outro meio? Porque a culpa foi minha, não foi? Ainda é pizza do cão Mano, viste como no final fiz um corte Pronto, se não íamos furer É o que é Nós não íamos a bola e não íamos a baliza Estavas lá tu, super herói Estavas, 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 estavas Ah mano, não estás a brindicar mano Dá para ir a FIFA É tu, Diana? Dá para ir a FIFA tipo 3x3 Tu, Filipe? Filipe é tua Mirou na puta da bola, mano Tá É p*** Foda-se PISSO mano Foda-se Ah Oh, faz-se um ricochete nesta merda este jogo, oh mano fez ricochete duas ou três vezes, não sai da frente sou filha da puta Pois, mano, foi, 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 assim, não me mirei o que é, não, puta que pariu, mas é, mano, a palavra é rasteira, tu nem mires nela Hum, hum, hum Hum, hum